Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a 39.150 dólares. Bitcoin que assume uma tendência de baixa e está perdendo suportes importantes. Hoje, meu principal objetivo é atualizar toda essa situação, mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Maderno. Vamos lá, investidores. Hoje, além de fazer uma análise técnica do Bitcoin, começando no longo prazo, a gente vai amastecendo os tempos gráficos para o diário, para 4 horas, para 1 hora, e vamos tentar entender o que está acontecendo. Afinal, será que isso é uma oportunidade ou é o começo de uma queda mais forte? Também vamos falar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo no sentimento. Afinal, por que a gente não para de cair? E vamos mostrar onde as instituições ainda colocam as ordens para tentar segurar o preço. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito, e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá, investidores. Então, quando a gente olha no semanal aqui, o que a gente vê nesse momento, na minha opinião, é uma correção natural do preço. Afinal, a gente subiu por muito tempo sem corrigir. Então, é até bom que a gente esteja tendo essa correção. A gente precisa dessa correção para captar fôlego, para continuar subindo, tá bom? E o lado positivo é que a gente já até ultrapassou aqui, quando a gente pega o nosso Fibonacci, dessas regiões, estou tirando o logaritmo aqui, quando a gente pega a região dos 24, a gente já ultrapassou a região do 0,382. Tá bom? Isso é muito positivo, isso mostra que, enfim, a gente está tendo boas oportunidades de compra, como a gente teve as últimas vezes que a gente fez isso, tá bom? A gente já teve três oportunidades de compra semelhantes ao longo do ano passado. E, nesse ano, é a nossa primeira oportunidade mais clara, sim, tá bom? Então, a gente já teve essas oportunidades aqui, que eu estou mostrando para vocês. E agora a gente está tendo mais uma, velhas. Então, aproveitem. O momento de comprar Bitcoin, como eu sempre falo com vocês, não é quando está todo mundo falando bem, quando está todo mundo te ligando e quando... Pô, a galera acha que a gente vai para 60, 70 mil dólares direto, igual estava acontecendo quando a gente estava ali na aprovação do TEC. O momento de comprar é nas correções, é quando está todo mundo com medo, tá? Então, hoje, particularmente, você pode ir até ali no programa de membros e ver. Eu não comprei apenas Bitcoin, quer dizer, eu comprei oito, se eu não me engano, nove altcoins já nesse momento. Então, são nesses dias que a gente tem que olhar para comprar. E muita gente agora vai chegar e vai falar, pô, Pablo, eu estou sem capital para comprar, o que eu faço agora? Cara, é justamente por isso. E se eu volto um pouquinho aqui, o que a gente estava fazendo alguns dias atrás, a gente não estava comprando, a gente estava vendendo. E por quê? Porque a gente acha que vendendo Bitcoin ali nos 47, 49 mil dólares, a gente nunca mais ia comprar Bitcoin, pô, a gente ia vender para sempre, não. A gente estava fazendo caixa justamente para aproveitar nesses momentos de queda, tá bom? Então, quando eu começo a fazer muito caixa, por exemplo, olha só, vendendo aqui o Bitcoin quando a gente estava nos 49 mil dólares, e pela primeira vez em 18 meses, eu começo a ter mais dólar do que Bitcoin na minha carteira, como eu coloquei aqui para vocês, é a primeira vez em mais de 18 meses que o valor da minha exposição em dólar ultrapassa o valor da minha exposição em Bitcoin. Isso não quer dizer que eu acredito que já formamos o topo, quer dizer que tivemos grandes oportunidades de realização e lucros ao longo do ano, em especial quando todo mundo estava falando do ETF, tá bom? Então, dessa maneira, estamos com caixa muito forte e aguardamos com paciência. Se o Bitcoin corrigir, iremos fazer grandes compras. Se não corrigir, faremos mais e mais dólares caso os gatilhos sejam acionados. Ou seja, quando está subindo e a gente está vendendo, igual a gente vendeu todas as nossas altcoins esse ano, igual a gente vendeu bastante do Bitcoin, tendo mais dólar do que Bitcoin, não é porque a gente acha, ah não, agora a gente vai nos 12k. Não, cara, é porque a gente colocando dinheiro no bolso, no momento correto, a gente consegue também fazer boas compras nos momentos corretos, beleza? E na minha opinião, esse é o momento, tá bom? É onde a gente já chega nas regiões de Fibonacci. Pablo, isso quer dizer agora que você deu a win? Ou seja, você vendeu todos os seus Bitcoins ali nos 49, agora vai comprar todos agora nos 38? Não, cara. Primeiro, a gente não vendeu todos os nossos Bitcoins. A gente fez uma venda de rebalanceamento. O que a gente fez foi que a gente vendeu tanto que o nosso valor em dólar ultrapassou o valor em Bitcoin. Mas faz parte. Agora esse valor em Bitcoin, daqui a pouco, eu ultrapasso o valor em dólar de novo. Por quê? Porque a oportunidade de você estar muito exposto no Bitcoin não é na máxima do ano no FOMO. A oportunidade, ela começa a aparecer justamente quando a gente está numa tendência de alta e vai corrigir em zonas de Fibonacci dessa tendência de alta. Beleza? Então, na minha opinião, grandes oportunidades de compra pensando no longo prazo no Bitcoin. Mas como eu te disse, cara, assim como eu não vendi tudo quando a gente estava ali nos 47, 49, foram as nossas duas últimas grandes vendas, eu também não vou comprar tudo agora. Eu ainda tenho que manter muito caixa para ir comprando mais Bitcoin e ir comprando mais altcoins caso essa correção se perpetue. Lembre-se, as últimas vezes que a gente teve correções fortes, algumas a gente foi até 0,518, outras, como aqui, a gente foi até 0,5. Então, a gente ainda tem espaço, sem sombra de dúvida, para cair mais, para corrigir mais no Bitcoin aqui. Tá bom? Mas eu já falo com vocês que o meu cenário base não é a gente ter formado topo global aqui, e sim um topo local para a gente ter essa correção, para a gente aproveitar as compras e depois a gente voltar a subir. Me surpreenderia bastante um Bitcoin abaixo dos 30 mil dólares, não acho que é a principal probabilidade. Eu acho que a principal probabilidade é a gente encontrar suporte, eventualmente, quem sabe aqui no 0,618, 34, ou nos antigos topinhos de 32, para continuar subindo, tá bom? Mas se eu estiver enganado, o que eu preciso ter para aproveitar caixa? Beleza? Então eu diria que, independentemente de onde vai essa correção, a gente vai ter grandes oportunidades. E detalhe, por que que, na minha opinião, essa correção não vai ter vida longa e que provavelmente a gente vai encontrar suporte antes dos 30 e voltar a subir? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar é o CVD, tá bom? A gente continua com o CVD extremamente divergente, com vendas fortes a mercado, tá bom? Então quando a gente tem essas vendas significativas e a gente começa a ver divergência atrás de divergência, é um sinal de que, pelo menos um pullback pode acontecer a qualquer momento, ok? Outro ponto importante que eu destaco é que a gente não tem confirmação de open interest nessa queda. Desde que a gente começou essa queda mais forte, o open interest está caindo, então isso aqui é um bom sinal. O que é ruim aqui? O long short ratio, tá bom? O long short ratio continua acima de 2. Nesse momento aqui, a gente está em 2.45. Ou seja, não pode ser uma surpresa para ninguém, a gente está caindo um pouquinho mais forte do que o mercado esperava. Porque a turma entrou em long. Beleza? A turma entrou em long, a turma ficou muito otimista nas audições dos últimos dias. Então é natural que a gente tenha uma correção para a turma dos otimistas desaparecerem e quem começou a aparecer? A turma dos 12, dos 15, dos 20. Agora provavelmente a turma dos 30. Vocês estão me entendendo? Então é assim que a gente precisa trabalhar no mercado. E é por isso que eu tanto venho falando com vocês sobre realização de lucro. A gente não está realizando lucro porque a gente está vendendo bitcoin e nunca mais quer comprar. A gente está realizando lucro, vendendo as altcoins, vendendo os nossos bitcoins quando estava subindo para aproveitar esses momentos de queda. E é justamente isso que eu quero apresentar para vocês no programa de membros. E não só na teoria, eu quero te apresentar na prática como que a gente faz onde a gente faz as nossas compras, onde a gente faz as nossas vendas. Eu super recomendo vocês irem na descrição e participarem do programa de membros. Beleza, galera? Detalhe, para quem aí já conhece o programa de membros, ainda não conhece o programa de membros, eu super recomendo vocês virem aqui no Gestão Exposição e dar uma olhada mais para baixo. Olha o que a gente foi fazendo ao longo desse ano, tá bom? Dá uma olhada aqui nos trades e heads aqui. Olha o que a gente vai fazendo ao longo do tempo para vocês entenderem o que não é a primeira vez que a gente faz isso. Não é a primeira vez que a gente fez muitas vendas e agora está fazendo muitas compras. Isso é algo que sempre acontece ao longo do tempo, tá? E a partir daí a gente pode ter duas opções. Ou a gente compra mais Bitcoin do que a gente tinha, ou seja, e altcoins, obviamente, a gente compra mais moeda e quando a gente voltar a subir o nosso lucro vai ser muito maior, ou a gente realiza lucro em dólar. Eu sempre deixo isso aí mais para o perfil de cada um dos membros, beleza? Então não se esqueça disso. Legal. Para finalizar aqui, falando um pouco sobre as ordens de instituições. Muita, muita ordem até os 38, tá bom? Então aqui para mim é uma zona de compra clara no Bitcoin, nas altcoins. É mais um dos motivos que está me fazendo comprar bastante hoje. Inclusive, acabei de acordar com o alarme ali às 6 horas da manhã, a gente perdendo essa região dos 39 mil dólares. legal. E para finalizar, cara, falando um pouquinho sobre os mercados globais. Cara, S&P 500 na máxima, Nasdaq na máxima, tudo na máxima. Então, você acha que a gente está fazendo agora em S&P 500 e Nasdaq? Estamos comprando? Não, estamos fazendo vendas. Você está entendendo? Então, quando a gente tem ativos, a gente diversifica a nossa carteira, esse é outro ponto muito positivo. Estou tendo grandes oportunidades de fazer grandes compras no Bitcoin e em altcoins ao mesmo tempo que eles terão a oportunidade de colocar dinheiro no bolso com S&P e Nasdaq na máxima histórica. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever caso não esteja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Lembra, galera, não se desesperem. A gente ficou esperando por quase 4 meses para voltar a fazer grandes compras, em especial do Bitcoin. Então agora é o momento que a gente usa o caixa para fazê-las. Se você não fez o caixa e tal, não sei o que, faz parte, vivendo e aprendendo. Na próxima alta do Bitcoin, eu espero que você utilize essa estratégia de ir fazendo caixa porque é muito bom, é muito bom vender caro e comprar barato. Não que a gente saiba o que vai acontecer, mas a gente entende que as probabilidades elas ficam mais do nosso lado quando a gente tem uma estratégia que não apenas faz a gente comprar, mas que também faz a gente vender, também faz a gente colocar dinheiro no bolso. E esses dias são dias muito bons, são dias maravilhosos onde a gente fortalece a nossa posição em criptomoedas. Beleza? Então é isso, um forte abraço. Para finalizar, falando um pouquinho aqui do curtíssimo prazo, apesar da gente já ter caído bastante e a gente poder fazer um pullback, sinceramente, me parece que a gente ainda tem espaço para corrigir mais, tá bom? E não é por isso que eu estou chegando aqui, ah, não vou comprar nada, eu só vou comprar no fundo. Não, cara, eu já estou comprando, beleza? Em especial, quanto mais dessas ordens foram executadas, mais eu vou comprar. Mas a situação não está muito bonita aqui não, tá? A situação, no vídeo, foi no curto prazo. A gente continua com o long-trade elevado, a gente não teve tanta venda, assim, nas últimas horas. Um ponto positivo foi essa liquidação gigantesca que a gente teve aqui. Então, pra mim, isso já é um gatilho, sim, pra gente acumular. Mas não seria um gatilho, por exemplo, pra eu chegar e fazer um long alavancado no Bitcoin. Beleza? Outro ponto importante que eu posso mostrar pra vocês também, caras, é que nem cogite em pensar agora em fazer essas operações alavancadas. Repara que nas últimas 24 horas, 126 mil traders foram liquidados. Então, não faz o menor sentido você querer agora dar win, querer agora fazer operações mil vezes alavancadas. Então, toma cuidado aí. Beleza? Agora, pra mim, é o momento de compras no longo prazo. Ou pra você fazer alguns trades com o stock. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Provavelmente, com o vídeo meio-dia, tá bom? Tchau. 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 Obrigado.